Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos chegando com o nosso programa Bronca na Língua A apresentação é de Carlos Novaes Sonoplastia e edição Gustavo Fossá Órgão de Comunicação, Portal Paulotina Público-alvo, você A semana meiou, o mês, fim do 31 de agosto, 2022 Quarta-feira, estação, inverno Programa que tem o patrocínio dos vinhos do seu Augustinho Fossá e Dunga Transportes e Mudanças Eu vou trazer comerciais, daqui a pouco tem novidade Roda, Guga! Aê, meu filho, roda! Dunga Transportes e Mudanças Um sinônimo de qualidade em transporte Transporta para todo o Brasil Tanto duas mudanças quanto uma mudança e um veículo Há mais de 20 anos Transportando o progresso Dunga, fretes e mudanças Peça o orçamento sem compromisso Primeiro de maio, 376 Telefone 999672195 Eu disse Dunga Transportes e Mudanças Vai lá! Eu começo o meu programa de hoje Quero mandar o meu abraço aí A diretora do Colégio Estadual Barão do Rio Branco A Alda É Alda, né? Acho que é esse nome Eu quero agradecer e parabenizar Pela iniciativa A iniciativa do Colégio Cívico Militar Em eleger um grupo de vereadores mirins Eu vou trazer a leitura da matéria E já já eu comento mais sobre isso Tem matéria gravada que o Vanildo preparou para nós E ao longo, ao longo dos dias Nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto Com as emissoras do município A imprensa de um modo em geral Para que se instale esse projeto em outras escolas também Foi realizada na noite desta segunda-feira A posse de vereadores mirins Do Colégio Cívico Militar Barão do Rio Branco Foram empossados os Os assessores Mirins Os vereadores mirins Maria Laura Bom, aqui tem os nomes dos vereadores São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vereadores mirins Eu vou pedir para que o Gustavo rode a matéria Que o Vanildo preparou Após a posse dos meninos Rodô Olha, eu acredito que é uma sensação muito boa para eles Quem sabe, de repente, até não demonstra Dado a timidez Enfim Mas acredito que isso vai refletir nos próximos dias Eu, quando tinha a idade deles Meu maior prazer era o meu sonho Eu sempre gostei da política Meu sonho um dia era chegar onde cheguei Não me esforcei muito para isso Por que eu digo que não me esforcei? Porque tudo na vida da gente é muito natural Agora, quando você tem vontade Você busca realizar os seus sonhos Isso é importante porque Num mundo conturbado que nós vivemos Uma classe bastante questionada Que é a classe política É para nós um prazer Ver jovens Adolescentes Com essa aptidão E é claro, temos que ressaltar e parabenizar O Colégio Barão E o Núcleo Regional de Toledo Na pessoa do Everson Grando Que foi o introdutor desse projeto em Palotina A diretora do colégio A professora Alda E daí por diante Nós tivemos aí a abertura Vieram pedir para que fosse feita A posta dos vereadores Mirim Assim fizemos Abrimos as portas da Câmara Municipal Como o prefeito também disse Que as portas da prefeitura estão abertas Para que eles vão lá também visitar Isso é importante Porque vai criando uma opinião Uma opinião importante E é claro Nós temos que ser substituídos Em algum momento Nós iremos parar A história vai passar por nós E tem que outros chegarem para assumir Esse papel, esse trabalho Então Daí por que nós dizemos aí Parabéns ao Colégio Barão E parabéns a todos os envolvidos no projeto A partir de agora Começa a ter um reflexo na sociedade Daqui a pouco Com certeza serão mais colégios Querendo ter a mesma coisa E isso é importante Isso engrandece Engrandece o meio político Engrandece a mentalidade das pessoas A juventude deve buscar A criança deve buscar conhecimento Em relação às questões políticas Porque são com renovações Que é automático Que as renovações vão acontecer Eu volto a dizer Nós estamos passando E é importante quando um colégio Que é um formador de opinião Que é um Aqueles que formam os cidadãos Toma essa iniciativa Porque o aluno Ele é muito Ele tem muita correlação Com o professor O relacionamento do professor e aluno É muito importante Quando o professor Um colégio Um diretor Um diretor Toma essa iniciativa Automaticamente Ele consegue Incurtir na cabeça Desse Desse Digamos Desse aluno Desse vereador mirim Para que ele possa Estar refletindo De fato Embora tudo seja simbólico Mas de fato Na vida pública Na vida política E o que é importante Precisamos disso Eu creio que A visão dele será boa A própria visão da sociedade Quando tomar conhecimento Também será muito bom O projeto Ele veio Para favorecer A nossa escola No sentido de que Como nós temos A disciplina De cidadania e civismo Ele vem corroborar Nesse sentido Os nossos alunos Eles aprendem mais Eles estão Sendo mais preparados Não só na disciplina Mas aqui dentro Da casa de leis Também Na prática E isso Essa parceria Com o núcleo O TRE Ele nos trouxe Bastante benefícios Nesse sentido Porque os alunos Se empenharam Eles Eles são Eles querem conhecer Então nesse querer conhecer Eles acabam desenvolvendo Muitas atividades Muitas atitudes Dos projetos E que a gente fica Até espantado De ver Então isso É muito gratificante Para o colégio Qual a impressão Que você teve Em ver uma sessão Como se fosse Uma sessão normal De vereadores E eles realmente Conduzindo muito bem Esse trabalho Olha A gente fica orgulhoso Porque você ver Na prática O que os vereadores Já estão acostumados A fazer É uma situação Agora você vê Os nossos alunos Que tem ali 15, 16, 17 anos E aí Executando essa tarefa De uma forma assim Tão perfeita E tão espontânea Digamos assim É satisfatório A escola só tem A agradecer E só tem que Engrandecer Esses alunos Nesse sentido Você acha que Esse tipo de ação Poderia acontecer Em outros colégios Em outras épocas Também Ou seja Essa educação cívica Com certeza Penso eu Que nós já deixamos Há muito tempo Disso acontecer E essa é uma abertura Que está sendo dada E que favorece Muito os nossos alunos Na formação mesmo Cidadão Então é um projeto Que ele deve estar Deveria estar Nos outros colégios Eu acho que é uma Forma de nós Resgatarmos É um momento De resgatarmos Todo esse civismo Dos nossos alunos Essa questão Do ser cidadão mesmo Para nós Para nós é muito gratificante Perceber E ver que eles Estão engajados Nesse projeto Então Isso é muito importante Para nós Esse momento Esse engajamento Essa aceitação Pelo projeto E perceber que eles estão Felizes Contentes também Em estar aqui Participando Desse projeto Desse momento Qual que é o objetivo Principal Fundamental Desse projeto Então Esse projeto É um projeto De iniciativa Do TRR Da Escola Judiciária Eleitoral Que em parceria Com a Secretaria Estadual de Educação Levou para as escolas Cívico-militares Esse projeto E ele tem por objetivo De propiciar Para os estudantes Essa vivência Política Cidadania Por meio Desses conteúdos Que trabalham ali Os três poderes O legislativo O judiciário E o executivo Então Eles tiveram Toda Uma primeira etapa Na escola Onde eles viram O conteúdo Relacionado A esses temas Depois vivenciaram Um processo de eleição Inclusive com votos Em urna eletrônica Cedida pelo fórum Eleitoral de Palotina Tiveram a sua diplomação E agora a posse A posse É na Câmara de Vereadores Para estarem Também vivenciando Toda essa dinâmica Do que é um cargo De vereador E a importância Do legislativo Assim como os outros poderes Para a sociedade Então É uma aula De cidadania E de civismo Mesmo que eles estão tendo E que esse é o objetivo Do projeto Agora você que acompanhou A sessão aqui Em Palotina Já teve a oportunidade De verificar também Em outros locais Em outros momentos Você acha que esse tipo De ação Deveria ocorrer também Em outros momentos E também em outras escolas Não só nas escolas Cívico-militares? Sim Isso seria importante Nesse momento Ela ocorreu nas escolas Cívico-militares Porque nessas escolas Nós temos o componente De cidadania e civismo Que trabalha Este conteúdo Nós vamos Ao final desse projeto Que tem a duração De um ano letivo Nós vamos avaliar Junto com as escolas Junto com as câmaras Junto com o poder judiciário Também O resultado Desse projeto E avaliar A possibilidade De levar também Para que os outros Colégios estaduais Participarem do projeto Neste momento Ele esteve restrito A escolas Cívico-militares Por conta Deste componente Que é Exclusivo Também Dos escolas Cívico-militares Que é o componente Cidadania e civismo Muito bem E hoje Pela manhã Estive andando Por aí No meu trabalho E passei Pelo Escritório Da Rádio Continental Conversei Com o gerente Luiz Vieira Sobre ampliar As informações Sobre esse Projeto Em Palutina Eu vou trazer agora Eu vou trazer agora Direto aqui Do meu gravador Deixa eu apenas Fazer aqui Uma Transição Se é assim que fala Para que Eu possa Então Estar Reproduzindo O material Rodou Do meu Quando recebeu Diagnóstico De uma doença De nome Complexo Columero Losclerose Segmentar Focal É como uma insuficiência Renal crônica E faz com que os rins Percam a função Por muitos anos A doença Ficou estável Ela fazia acompanhamento De três e três vezes No hospital Universidade de Brasília O HUB Mas em 2019 Já com 34 anos Surgiu um sinal de alérgica A notícia caiu Com uma bomba Para a Erika E o marido Leonardo O casal Tem o sonho De ter filhos E na avaliação Da equipe médica Seria muito arriscado Conciliar a gestação Com a hemodiálise 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 Que padrão Com o pesadil O bairro E no par não vai dar tudo certo, e eu me proponho o atual, e para você, se a gente, se tiver, né, a compatibilidade, eu me proponho o atual, então foi o primeiro momento, assim. Leonardo fez o exame de compatibilidade, assim como a mãe e o irmão de Erika, mas de toda a família, o único compatível foi, de fato, o marido. E aí, quando o mundo fez o exame, o exame do Lago Sul, foi muito emocionante para a gente, porque era especial, né, e foi um ato que ele me pediu, ele se propôs, e foi um ato de coragem, de bondade, de generosidade, que não tem como se mensurar. As cirurgias foram nesse hospital do Lago Sul, no dia 23 de junho, o procedimento de Leonardo durou duas horas, ele recebeu alta logo em seguida, após 24 horas. A cirurgia de Erika durou pouco mais de três horas, ela precisou ficar internada por 22 dias, sendo seis deles na UTI. E hoje, dois meses depois, o casal ainda se adapta à nova vida, mas muito mais conectado e confiante do que antes. A boa cirurgia, a adaptação dela ao mundo, graças a Deus, foi muito boa, não está descartável, é questão de confecção, algo desse tipo, com os cuidados que a gente está fazendo. E com certeza foi uma mudança de vida muito grande, né, muito grande mesmo, e qualidade de vida para ela e para que a gente possa tocar os nossos planos e projetos juntos, né. Graças a Deus, Deus, agiu muito, e hoje eu me vejo como um milagre. Agora a gente mostra uma história de amor, para começar bem a nossa semana. Está aí, é, marido, dou a rim à esposa, não é? História de Leonardo e Erika. Olha, eu vou trazer mais um bloco de comerciais, e já já eu falo mais sobre mais informações que chegarão aqui para nós no Bronca na Língua. Roda comercial, Guga! Neste mês de agosto ainda persiste o inverno, e um bom vinho para aquecer o coração, e também preparar o espírito, é muito necessário. Por isso, acesse www.vinhodovale.com.br ou ligue 99954-2210 e fale com o senhor Augustinho Fossá. O pessoal, eu estou, eu estou acreditando, eu estou acreditando, que hoje à noite, eu vou poder trazer, é, já, porque amanhã, já é dia 1º de setembro, amanhã. Eu vou poder acompanhar a, o desfile, o desfile de 7 de setembro. Eu creio que as escolas já estão preparando seus alunos para a hora cívica, do dia 1º ao dia 6. E no dia 7, nós teremos o desfile das escolas municipais, estaduais, particulares. E logo após o desfile das escolas, nós teremos o desfile dos patriotas, dos pioneiros, aqui no município de Palatina, comemorando aí, os 200 anos da independência do Brasil. Então, a pauta da semana, hoje à noite, no programa noturno, falará sobre de que independência estamos falando, afinal, onde, quando e como o Brasil se tornou independente do quê? Opinião minha, é claro. Você pode estar aí também dando a sua opinião, sabe onde? No nosso Facebook Carlos Ribeiro, que será tema do nosso vídeo na sexta-feira, tá bom? Olha, eu fico muito grato quando alguém me dá atenção, ouve eu falar dos meus projetos e pessoas querem ajudar de todas as maneiras. Uma coisa que ainda atrapalha muito nós movimentarmos o projeto é a questão do dia a dia, né? Nós estamos ainda revendo algumas questões aí, mas tão logo, tão logo, eu acredito que nós vamos ter aí mais tempo, né? Para dedicar nos nossos projetos culturais, comunicação, solidariedade, viagens. Por falar em viagens, olha só, por falar em viagens, no segundo domingo de janeiro, no segundo domingo de janeiro, querendo Deus, estaremos em Maringá. Estarei em Maringá junto ao cinegrafista Wagner Campos. Nós estaremos produzindo ali, na cidade de Maringá, um vídeo com a história do meu nascimento, né? Para, a partir daí, produzirmos um livro. Que livro, Carlão? O livro com a minha história, com a sua história, com a nossa história, com a história do meu município. O título do livro é Valorizando a Vida Apesar das Dificuldades. Esse é o título do mais recente material que nós vamos estar escrevendo a partir de 2023. Eleições 2022, se você ainda não regularizou seu título, Corra, meu amigo, corra, porque poderá esgotar o prazo. Eu quero também dizer aos senhores que muitas coisas estão sendo esclarecidas hoje no Tik Tok, que é a minha fonte de informação, os esclarecimentos sobre as eleições 2022. E não sou eu que falo, mas as notícias dão aí conta de que Lula poderá ter a sua candidatura bloqueada. Pois é. Rapaz, eu pergunto para você. Eu pergunto para você. Como o brasileiro, alguns, tem memória curta, não? Como alguns brasileiros ainda têm a coragem de apoiar um ex-presidiário. Nada contra ex-presidiário, né, gente? Se fosse um ex-presidiário que quisesse ressocializar-se de novo em condições justas, tudo bem. Mas o cidadão foi solto, teve a soltura, mas não foi inocentado. E ele fala com todas as letras que foi inocentado. E aí você vê a mentira, a mentira querendo encobrir a verdade. Aí o pessoal pergunta para mim, no seu programa você fala sobre política? Eu falo, inclusive, contra políticos mentirosos. no meu programa, pelo menos até o finalzinho de setembro, eu vou ter que falar sobre porque muitas pessoas precisam de orientação para votarem certo, para votarem correto. e falando um pouquinho mais sobre a posse dos vereadores mirins, eles tiveram suas campanhas eleitorais na escola, por certo, tiveram a amostra de suas propostas, teve a eleição, o Fórum Eleitoral emprestou urnas para que as eleições acontecessem, tiveram diplomação e segunda-feira foi a posse dos vereadores mirins. Eu anotei aqui a pauta da semana é Independência Vereadores Mirins e eu vou acredito que por esses dias vou estar falando mais sobre esses temas que vêm de encontro ao município de Palatina. Eu questionava, eu questionava meses atrás quem me conhece e quem me ouve no dia a dia sabe que eu questionei muito por que que o jovem hoje não procura se envolver de cabeça na política. Agora, os adolescentes do Colégio Cívico Militar foram incentivados a entrar e gostaram aí da ideia e que mais gente e que mais pessoas venham a se interessar pelo assunto, não é? Porque a política não é suja, a politicagem é que é suja. Os políticos não são sujos, aliás, nem todos, mas os politiqueiros é que são sujos. A política é como a lama que a garça ainda consegue do meio dessa lama tirar o seu alimento. Estou dizendo que a política tem os seus pontos bons e tem aí os seus pontos ruins. É claro que tem, mas tem mais pontos bons do que pontos ruins. Eu não conheço um genocida que não mata, um corrupto que não rouba e não conheço mas acaba aparecendo em nosso Brasil. Um corrupto que não rouba, um genocida que não mata e um corrupto que vai dar um jeito de trazer água para as famílias em população de seca, em situação de seca. Esse é o genocida que uma minoria fala contra ele. Mas há alguns resquícios, alguns vestígios de que no passado esse homem foi cruel. E isso é particular de cada um. Eu chamo de Noé. Noé da nossa conta. Certo? Então, meu amigo, é vida que segue e nós colocar o nosso rabinho entre as pernas e continuar tocando a vida. Fico por aqui com o Bronca. Eu volto amanhã. Tchau! Tchau!